Qual o propósito da nossa salvação, do nosso resgate do império das trevas, do domínio de Satanás e do pecado? Eu quero ler e compartilhar com você três passagens bíblicas para que você medite. A primeira está em Êxodo, quando da libertação do povo do Egito. O Egito, símbolo do mundo do pecado. Faraó, símbolo do dominador Satanás. E Moisés, o libertador, símbolo de Jesus Cristo. Então, em Êxodo, capítulo 19, versículo 4, fala assim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, Então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Qual o propósito? O Senhor quis nos levar a Ele e nos fazer um povo, uma nação de reis e sacerdotes. Qual o objetivo de você servir ao Senhor? O objetivo não era Canaã. Canaã era o resultado. Mas o principal objetivo é o que Ele fala aqui. Vos chamei a mim. A gente se envolve com a obra de Cristo, a igreja, o evangelismo, muitas outras coisas. E nunca devemos esquecer que Ele nos chamou para Ele. Para sermos dEle, propriedade exclusiva. Outro texto que é base para você compreender todo o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Versículo 5, fala assim. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E o versículo 6 diz o propósito. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aquele que perdoou os nossos pecados pelo seu sangue teve um propósito. Nos tornar reino e sacerdote. E todo o livro de Apocalipse enfatiza como Cristo é rei sobre toda a história da humanidade. Para encerrar, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Nada deve ter domínio sobre nós. Nada deve dominar a nossa mente, nossos desejos, nossos planos, nossos objetivos. O reino de Deus em primeiro lugar. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele te chamou para ele, para estar com ele. A prioridade é sermos sacerdotes, ministrarmos ao Senhor. Conhecermos o Senhor e proclamarmos as suas virtudes e reinarmos com ele. O resto, as demais coisas, são consequências. Êxodo, Apocalipse e Pedro. Medite sobre esses versículos. Medite sobre esses versículos. E aí E aí E aí